E aí gente, hoje vocês vão ver eu jogando DLS, e se você já chegou nesse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Ó, eu não sei, esse jogo é muito legal. Se você já entrar nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ó, dois aqui, são campeões do mundo. Ó, ontem eu tava jogando isso aqui, que o outro time ganhou, na hora que vão cobrar, deu uma paradinha eu acho. Não lembro. na segunda posição a gente tá bem aqui deixa eu ver se tem alguma coisa na loja é nada uma partida vamos começar uma primeiro eu vou trocar mas eu ponho o dourado aqui na frente se vocês quiserem instalar esse jogo se chama DRS 2023 só pra falar eu sou do time de azul peguei a bola recuperaram de novo peguei de novo lateral vai cobrar aqui pegou a bola ai não 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 estou pro meu do nada meu goleiro já defendeu coisas históricas tipo tipo o cara tá de tempo com o gol quase fazendo gol ele defendeu esse goleiro é muito bom esse goleiro é muito bom goleiro da grécia goleiro da grécia o gol do Gabriel Jesus o dois do Betrinho fez a assistência o gol do Betrinho fez a assistência o gol do Betrinho fez a assistência agora começou de novo ó já peguei a bola o gol do Betrinho Olha, já peguei, e volto, pega aqui e já passa aqui, vai reto, dá uma paradinha aqui, eu acho que eu vou secar o daqui, vamos ver se eu consigo. Ah, quase, você viu no jogo de ontem que eu citei um vídeo, a nossa reação fazendo o jogo do Manchester e Liverpool, que no fim nem foi para os penos, e o Manchester ganhou. Eu fiquei muito feliz caso que eu estava torcendo para o Manchester. O jogo ficou muito encerrado, mas no fim o Manchester ganhou a cena quase. Eu acho que eu comprei o Manchester United, eu acho. Começou a ser um tempo como eu sou. Ih, volta. Eu acho que eu sei. Ó, vou tentar... Ah não, já pegaram Eu vou tentar fazer gol de longe Difícil fazer gol de longe Eu já fiz gol de falta É fácil É, até que é fácil Mas no futebol real é bem difícil Ó Ai Pronto, pronto Ó Vocês já deixam os comentários também De qual time vocês torcem Ah, e também um país com a letra G Ó, que golaço Olha isso Ah Meu Deus Um gol lá Iê Gol deles Tá bom, ainda a gente tá na frente Perdi Ó Ai, defendeu Ai, quase que eu ia fazer um gol 3 a 1 Mas ganhamos Tudo bem Vamos ver agora O que tem na loja Na loja É nada de bom Chega aqui Tem nada de bom Bom, só o Petkovic ali embaixo Caraca Caraca Vamos pegar esse time aqui Que tem mais selo que a gente Ó Ó Vamos jogar esse aqui Que deixam aberto Que vem jogar Almeria 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 Vamos ver se consigo empatar Já tomei um Almeria 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 Ai, na trave! Agora, agora! O fim deu o goleiro. Eu tô vendo que vocês não podem deixar um like nos meus vídeos. Tenho que deixar mais like. Baixei. O que é isso? O que é isso? Tão de frente, jogou e errou. Porque essa partida, eles já estavam ganhando, né? Estavam no finalzinho. Vim ganhar desse cara aqui pra classificar. Tá. Olha, eu passei aqui pro aso. Ah, muito forte. Ah, peguei. Ai, quase. Muito, muito, quase. O deles. Tchau. Tudo bem. E aí E aí E aí Vamos lá. Ó, eu torço pro São Paulo. Fala os comentários qual time você torce. E aí, empatamos aqui. Agora tá tudo bem. Só de segurar assim, a gente tem que fazer mais um. É, caraca, eu acho que vai ficar empatado mesmo. Ele precisava ganhar demais. Ah, não, ainda tem um segundo tempo. Peraí, só vai vir essa propaganda. Ó, eu pego aqui. Passa ali em cima. E eles pegam a bola de novo. O que vocês acham que vão ganhar a copa de... É, não, a copa que vem. Eu acho que eu... Ah, eu acho que eu passei o cãe agora. Caraca, que defesa. 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 Tchau. 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 Caraca. Desperdi sua falta ainda. Passa ali no... Neck. Vamos ver se tem alguma coisa boa no loco. Ainda não. Vou mudar um pouco. Não. Vamos lá. Vamos lá. Mara que não se ganha, né? Pessoal, ali... Asinho. Oh! Falta! Tchau. Ai, ai. Tchau. Tchau. Peguei... Ah, não. Ué. Eu queria pegar. Testeira? Obrigado. Uuuuh. Vamos tentar ver um golaço? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que ter um golaço por cima. Agora eu não vou desperdiçar. A gol! Do Jesus! Luz! Tiro de meta, já cobrou o goleiro. Beleza. 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 E aí E aí Intervalo Pronto gente, voltei agora Vamos Segundo tempo, vamos Segurar esse resultado Valex Valex na bola Ela passou por... Por que eu vi um escar tão difícil? Não é só por... Por Maria Mateu Por que por... Descendeu o goleiro Por que você está aqui? Por que eu vou ver com a fita aqui? Por que eu vou ver com a fita aqui? Por que eu vou ver com a fita aqui?